Música Muito boa noite amigos e amigas do Esporte na TV Está começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET Mais um seu encontro diário do esporte O meu nome é Daniel Santos e na noite de hoje vamos falar muito de futebol Futebol de salão e também de voleibol Lembrando que o jogo do anilado que estava agendado para esse domingo no Estádio do Vale Foi transferido devido ao mau tempo para a próxima quarta-feira 15 horas no Estádio do Vale, Novo Hamburgo contra Amaral Semifinal da Copa Norte Mas vamos falar mais uma vez, como falamos todas as cestas aqui Da Liga Hamburguense de Futsal Quem está conosco na noite de hoje para falar um pouco do Campeonato Municipal de Futsal Aqui de Novo Hamburgo A minha direita é o Marcelo Marcelo que joga na equipe do Bagunça Boa noite Marcelo, seja bem-vindo ao Esporte na TV Boa noite Daniel Eu sou da equipe do Bagunça Quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui E falar um pouquinho da nossa equipe A nossa equipe é da Rondônia, localizada na paróquia da igreja de Farroupilha Na rua Carlos de Entebaki A nossa equipe foi fundada em 2012 Já temos dois, vamos no terceiro ano E estamos firmes na liga E começamos meio mal, meio perdido Pegamos a velha equipe do Gilson Na estreia logo ainda Saímos muito bem Mas agora, ontem conseguimos uma vitória E estamos se encaixando Perfeito E quem está comigo aqui, a minha esquerda É o Gilson Que atua no Santos Dumont O atual líder do campeonato Boa noite Gilson Boa noite Daniel, tudo bom? É o Santos Dumont Nosso time está bom, está entrosado Jogamos junto há muito tempo já E temos jogando aí Cada partida é uma final para nós Vamos tentar ganhar esse campeonato De tudo quanto é jeito Seja o que Deus quiser 100% no campeonato 5 vitórias e 5 jogos 5 vitórias, 5 jogos 41 gols a favor 19 contra Saldo positivo de 22 para o Santos Dumont É, mas não está sendo fácil os jogos Jogo pegado Jogo inteiro É que nosso time joga junto há 8 anos já Estamos bem entrosado E peguei uma bela equipe do Bagunça Primeira partida O time estava meio nervoso Mas do mesmo jeito Conseguimos fazer um bom jogo 9 a 4 Resultado na casa deles Se Deus quiser Vamos ser campeão disso ainda O Santos Dumont Que na rodada anterior Fez 7 a 3 na equipe do Tigres Muita boa equipe Joguei fora de casa Lá no Rola a Bola E o time nosso foi completo E todos os jogos estão sendo isso A gente tem bastante gente A gente reveza bastante Temos um treinador bom também E graças a Deus Ele está dando tudo certo para nós E Gilson, qual é que são os campeonatos Que além desse campeonato Da Liga Hamburguense de Futsal Qual é que são os outros campeonatos Que o Santos Dumont já participou? Já participamos no Municipal de São Leopoldo Com os campeões Copa São Leão 2010 Já jogamos também Em esteio Chegamos bem Chegamos nas quartas e finais Mas é bem por aí Mais nosso time de horário mesmo Jogou pouco campeonato nesse tempo E a equipe do Bagunça Marcelo A equipe do Bagunça Que ainda não está bem colocada Atualmente no campeonato É o 18º colocado Com um ponto ganho Um empate E três derrotas Treze gols a favor Vinte e dois contra Saldo menos nove Isso É que ontem nós recuperamos um pouco Esse resultado Ontem nós participamos Na quinta rodada Conseguimos uma boa vitória Diante da equipe do Tapa na Negra Por nove a um Daí subimos um pouco mais Na tabela Já estão ao melhor com quatro pontos Isso Eu recebi a classificação de vocês Hoje ao meio dia E não tinha o resultado Nós não tiveram atualizado ainda Mas ontem à noite A gente enfrentou o Tapa na Negra No Sindimetal E conseguimos a boa vitória Por nove a um A equipe saiu bem Até se encaixando Aos poucos Vamos buscando Uma belíssima goleada Fora de casa Fora de casa É para melhorar o salto também Tá Tá certo E Gilson A equipe do Santos Dumont Também joga o campeonato municipal de futebol Da cidade de São Leopoldo Jogamos Esse ano a gente não colocou time Porque tá muito difícil O Amador hoje em dia Tá quase que nem profissional Tá investindo muito dinheiro E esse ano a gente Resolveu investir no campo Investir na tela Para o ano que vem Entrar forte Para ser campeão de novo A gente foi quatro anos seguido Campeão da Da Linfa de São Leopoldo Perfeito E falando também de futebol de salão Lembrando que amanhã no ginásio Agostinho Cavazotto Aqui em Novo Hamburgo No Rincão Às 18 horas A equipe sub-15 do UJR Recebe ao América de Santa Maria Jogo válido pela terceira fase do campeonato O UJR que é o atual líder da sua chave A equipe sub-20 do UJR Ainda não estreou na segunda fase do campeonato O adversário é o Asaf da cidade de Santo Ângelo A data ainda não foi definida E amanhã lá em Canoas Pelo campeonato gaúcho de vôleibol No ginásio polo esportivo La Salle 18 horas Tem mais um clássico do futebol gaúcho Vôlei Canoas contra o Vôlei Sul O Vôlei Sul que atualmente é o terceiro colocado Do gauchão Com oito pontos ganhos Mas qual é que são os objetivos Marcelo Da equipe do Bagunça Nesse campeonato aí O Bagunça existe há quanto tempo mesmo? Esse ano está fechando três anos da equipe do Bagunça É uma equipe de família Nós até falamos a família Bagunça A gente é unido A gente faz promoções pro time Mas a gente começou meio mal Mas o objetivo é chegar entre os oito primeiros Esse ano primeiramente Porque a gente vê que tem times muito fortes Até porque Marcelo O campeonato é um campeonato longo Um campeonato de vinte equipes São tipo brasileirão Dezenove jogos no turno Dezenove no retorno Isso Principalmente em casa A gente ia ser muito forte E aí fora de casa A gente ainda Tem que buscar melhorar O desempenho E em trozamento A gente contratou Contratou não A gente escreveu O gurizada O pessoal mais novo E tudo O pessoal do bairro mesmo E vamos buscar Chegar entre os oito aí Ou o mais perto possível Dos líderes E outra coisinha O Gilson ali também Ele diz que o time dele No Atos Ele só bota que é sorte As vitórias dele Vamos Como é que é Conta aí pro telespectador Gilson Como é que é essa história Do Santos Dumont Não é Que a questão é que tem muito time forte A competição está muito boa Tem quatro, cinco times Excelente Posso dizer aqui O Bayer Posso falar também Do Estrela Madelusa J.A. Isso é uma equipe muito forte E a gente está correndo por trás Correndo por Tentando a vitória Tentando ser campeão Mas não vai ser fácil E essas quatro equipes Pra mim são as favoritas E a gente está Entre a quinta e a sexta Mas estamos lutando Jogo a jogo E Sempre tentando os três pontos E vamos ver onde a gente vai alcançar E falando da classificação Da Liga Hamburguense Do Futsal O primeiro colocado Nos critérios É o Santos Dumont Com 15 Em segundo O J.A. Da Vila Marte Com 15 Em terceiro O Estrela Com 12 Em quarta A equipe do Bayer Com 12 pontos É, os quatro equipes São muito fortes E tem cinco equipes Muito fortes E o resto Tudo A minha está Entre a quinta e a sexta A gente tem que ser realista A gente está dando Um pouquinho de sorte Estamos jogando bem E temos se entrosando ainda Vamos ver onde a gente vai chegar E dar parabéns Também para a equipe do J.A. Que é O Santos Dumont e J.A. São os líderes da competição Os dois equipes Do Vila Marte Que é muito forte O futsal Na região E o Vila Marte Sempre bota time bom Perfeito E Marcelo Falando um pouquinho De futebol Ontem pelas eliminatórias Da Copa O Brasil Perdeu para o Chile Na primeira rodada Por 2x0 O que você acha Desse recomeço Da seleção brasileira É Eu acompanhei depois do jogo Eu vi que O primeiro tempo O Brasil jogou encaixadinho Mas no segundo tempo A equipe do Chile É muito forte E o Brasil De uns tempos para cá Mudou muito Eles estão muito dependentes Do Neymar Eles falam Neymar dependência Mas eu acho que Para te ganhar um título Tem que ser que nem a Alemanha A equipe tem que ser unida Desde o goleiro ao atacante Eu tenho que formar uma equipe Não pode depender de um jogador E o Brasil Eu acho que o Brasil Vai pelear muito Para alcançar a vaga Vai ter que suar bastante Vai ter que suar a camisa Olha Tem 3, 4 equipes Hoje na frente do Brasil E até como Outro resultado surpreendente Ontem foi a equipe do Equador Que fora de casa Fez 2x0 na Argentina Isso é Com um gol até Do gremista Eraso Muito surpreendente É Outro argentino é o Messi também Mesmo não atuando muito bem Na seleção da Argentina É uma dependência É um jogador diferenciado E foi dois desplacados O Brasil até não foi tão surpreendente Mas da Argentina com certeza Foi um placar E o Gilson Como é que vê esse atual momento Da seleção brasileira Gilson? Não, achei o primeiro tempo bom E o segundo tempo Achei muito fraco Muito baixo da seleção Só jogando os 4 da frente Que é o Hulk O Oscar O William e o Douglas Costa O Elias não sobe Não, achei muito fraco O lateral também O Marcelo Não tem condição Mais jogar na seleção Já passou a época dele Daniel Alves também E o Jefferson Goleiro de Série B Jogando titular da seleção Não tem cabimento Para mim O Marcelo O Groi E o Alisson São muito mais goleiro Que ele Na tua opinião O treinador Dunga Deve dar uma chance Para um desses dois goleiros Que atuam aqui no Rio Grande do Sul Eu sou gremista Mas eu acho que o Alisson Está na frente do Marcelo Tem mais tamanho Tem mais explosão Embaixo da estrada E eu acho que ele está bem melhor Fisicamente do que o Marcelo Sem dúvida Algumas são dois grandes goleiros Marcelo então E o teu recado final Então para o telespectador Aqui hamburguense Sobre o campeonato Da Liga Hamburguense Sobre a equipe do Bagunça Tudo contigo aí Eu quero agradecer Aqui Pessoal aqui Pela entrevista Ao pessoal Do Indor Hamburgu Da região Que acompanha a Liga Porque É jogo muito bom mesmo Interessante Jogos pegados Não tem time fácil Vai ser cada jogo Uma batalha Que nem os dias E tudo ao redor A torcida A infraestrutura É muito bom E para o pessoal do Bagunça Eu quero dizer Que a gente Se encaixou agora A gente vai Buscar os Os nossos objetivos No campeonato E a família Vai continuar unida Vamos seguir sempre em frente Beleza Muito obrigado Marcelo Pela tua opinião E a opinião final Do Gilson Sobre o campeonato Da Liga Hamburguense E um pouquinho mais Sobre a sua equipe O líder Que é o Santos Dumont Primeiramente Eu quero agradecer A oportunidade do Daniel Também quero agradecer Uma pessoa muito Muito importante Na Liga Que é o Rafa Matos Ele que organizou Junto com a gente Mas ele é o cabeça Ele que corre atrás De tudo Uma pessoa muito boa E vai dar certo Já deu certo Você não tem nenhuma dúvida E o nosso time A gente está correndo Por trás ali Mas vamos tentar ser campeão De qualquer jeito Tem muita equipe forte Tudo aí Mas o Santos Dumont É uma equipe aguerrida E sempre foi isso Tem de 1954 Que é essa equipe E meu avô Foi presidente da equipe Meu pai foi também E agora a gente está Na diretoria lá também Do campo E do futsal Fazendo uma bela campanha E se Deus quiser Vão ser campeão Então tá bom Muito obrigado E pela opinião de vocês Pela participação de vocês E o Esporte na TV Volta em seguidinha Agora com novas informações Do futebol Logo após Os nossos Apoiadores Culturais